O Ministério Pedras Vivas foi indicado ao Troféu Promessas, premiação realizada pela Rede Globo em parceria com a Geo Eventos, com o objetivo de prestigiar aqueles que exaltam o nome de Jesus Cristo através da música. Na primeira fase do Troféu Promessas deste ano, o Ministério de Louvor Pedras Vivas concorre na categoria Melhor Ministério de Louvor. As votações vão até o próximo dia trinta de setembro. Os cinco mais votados de cada categoria vão para a segunda etapa de votação. Como votar? Acesse o site www.fontedavida.com.br e clique no banner do Troféu Promessas. Na próxima página, escolha o Ministério Pedras Vivas, digite o código ao lado e clique em votar. Pronto! Você já está ajudando o Ministério Pedras Vivas? Aperte F5, regrale a página e vote quantas vezes quiser.